Olha, certamente é um benefício que vem a atender o maior objetivo maior, que é garantir o acesso das nossas crianças, as políticas públicas e ao desenvolvimento completo, atender a demanda e com certeza a assinatura hoje desse convênio é um ato importante do governador João Azevedo para Paraíba e para toda Santa Helena. Certamente ficamos muito gratos.